E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana vamos fazer a correção das atividades da sétima e oitava semana. Mais um quiz de conhecimentos geográficos. Cada pergunta vai valer pontos e vocês receberão o gabarito na próxima semana. Eu vou mandar também um link desse quiz pelo Google Forms, que é um formulário, e vocês poderão fazer também por lá. Mas quem não tiver acesso, a professora vai disponibilizar o gabarito e a pontuação, depois vocês me mandem junto com essa atividade feita. Tá bom? Então vamos lá pra correção. Sétima semana. A gente tá trabalhando, então, com a história do planeta Terra. Como surgiu o planeta Terra e como foi sua evolução. Aí vocês tinham um texto, vocês tinham que ler esse texto que falava sobre os períodos geológicos da Terra. E tinham, então, que, por exemplo, na 1. Em qual período surgiu o Homo sapiens? Ancestral dos seres humanos. Vocês vão lá no texto. A professora tá dando uma dica. Sempre que a professora mandar textos e com perguntas, vocês devem sempre achar no texto. É importante grifar também, que aí vocês vão, já, o seu cérebro já vai automaticamente ali, na hora que você lê aquela questão, você já vai sacar aonde tá no texto. Tá bom? Então vamos lá. 1. Em qual período surgiu o Homo sapiens? Ancestral dos seres humanos. É no período quaternário, há 70 mil anos atrás. 2. O que foi o Big Bang? Bom, a resposta correta é que foi uma grande explosão que originou o nosso universo. E dessa explosão que surgiu as estrelas e os planetas. 3. Em que períodos são divididos a história do planeta Terra? Então, pessoal, são divididos no período adiano, arqueano, pré-cambriano, paleozoico, devoniano, mesozoico, jurássico, permiano e o quaternário. 4. Como é chamado o período em que viveram os dinossauros? É o período jurássico. 5. O que é tempo geológico? Bom, o tempo geológico é o tempo da Terra, que corresponde a bilhões de anos, desde sua origem até os dias de hoje. Bom, essa foi a correção da sétima semana. Caso você tenha errado alguma coisa, é só fazer a correção e encaminhar a foto pra professora. Tá bom? Vamos lá pra oitava semana, daquele mesmo esquema, a professora mandou um texto, vocês tinham que ler. E é perguntas de alternativas, tá bom? Então, vamos lá. 1. A Terra é chamada de? A. Planeta azul. B. Mundo. C. Terra do nunca. Ou D. Planeta das águas. Então, a Terra é chamada de A. Planeta azul. Então, a alternativa correta é a A. Planeta azul. 2. A Terra é o único lugar onde? A. Só existem animais. B. Existe vida. C. Não tem vida. D. Só existe água. A. 2. É a Terra é o lugar onde? B. Existe vida. 3. Na Terra existem quantas camadas? Aí, a alternativa A. 1. B. 5. C. 8. D. 3. Alternativa correta, pessoal. Então, na Terra temos três camadas. 4. A camada externa da Terra é denominada D. A. Crosta terrestre. B. Manto. C. Núcleo. D. Pavor. A. Crosta terrestre. A camada externa da Terra é a crosta terrestre. 5. A camada onde a temperatura é a mais alta é? Crosta terrestre. A. Crosta terrestre. B. Litosfera. C. Núcleo. D. Oceano. A alternativa correta é a C. É no núcleo onde estão as mais altas temperaturas do planeta Terra. Tudo bem? Daquele mesmo esquema. Caso vocês tenham errado alguma dessas alternativas, é só fazer a correção e encaminhar para a professora. Bom, pessoal, é isso. Vou mostrar para vocês, vou mandar o formulário e ele vai estar com essas questões aqui. Tá bom? São as mesmas que eu estou mostrando para vocês no formulário. E ele já vai dar a pontuação de vocês e já vai me encaminhar também quem fez. Caso um de vocês não tenha, não tenha, não consiga acessar o link, vocês mandam mensagem para mim que aí eu encaminho para vocês. Tá bom? No print, tirando uma foto. Tá? Então, é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar a professora. Um beijo. Até mais.